Vamos deixar esses caras de quatro Mostrar que esses ratos não passam de patos Espalhar que eles andam caídos Routos e gastos como velhas galochas Vamos dizer que são bichas brochas São uns vendidos Uns folhas Um saco Malhados, judas, bolaca, para o macho Que a meta é se vingar Malhados, judas, bolaca, para o macho Segue salada no almoço, jantar Mãos, bolas, caretas, xaropes Tá pronto o barraco Vamos armar picadinho de macho Eu acho que não dá pra escapar Porque nós vamos pegar pra capar Malhados, judas, bolaca, para o macho Que a meta é se vingar Malhados, judas, bolaca, para o macho Segue salada no almoço, jantar Sentiu a pressão, malandro?